Esta rodovia liga os municípios de São Lourenço do Oeste, Campo Herê e São Bernardino. São cerca de 30 quilômetros de um terreno irregular, muitas curvas sinuosas e, infelizmente, de pavimento extremamente deteriorado. A luta da região para uma revitalização completa desta rodovia é de muitos anos. No entanto, somente ações paliativas foram realizadas, como tababuracos. Mas isso já não é mais suficiente. Ao longo da rodovia, os motoristas enfrentam muitas dificuldades de trafegabilidade. Mas alguns pontos chamam a atenção, como este, próximo da comunidade de Presidente Juscelino. Um buraco enorme bem ao meio da pista, principalmente de quem vai ao município de Campo Herê. Motoristas têm que entrar na contramão para evitar. Caso contrário, infelizmente, terão prejuízos, como relata moradores próximos aqui, de onde fica este imenso buraco. Está bem complicado. Tipo, a gente que trabalha aqui na verada das lavouras, quando está por aí, a cada carro que passa, a maioria pneu estourado, cortado. Teve carro até com dois pneus, tipo, cortado. O produtor de suínos e leite da comunidade de Presidente Juscelino, em São Lourenço, revela que quando chove a situação fica ainda pior. Porque daí, tipo, os buracos estão cheios de água e o pessoal não enxerga, né? Caminhão pesado, tipo caminhão de leite, de ração. É, hoje corta um pneu de um caminhão. Quanto não é um gasto de um pneu? O cara tem que trabalhar o mês inteiro para conseguir pagar um pneu daí. Tipo, não tem como rodar, na verdade, na BR, assim. Motoristas, para desviarem dos vários buracos, se arriscam até mesmo na contramão, o que, infelizmente, se colocam no perigo iminente de acidente de trânsito. Não se consegue andar na rodovia, não se consegue passar de 30, 40 por hora nessa rodovia, muitos buracos, tem que estar desviando, é um buraco em cima do outro. Então, mas fica sempre correndo o risco de ter um desvio, dar um encontro numa curva, principalmente, e acontecer algum acidente. O problema da rodovia vai além do material, como danificando veículos que por ali trafegam, e reflete no desenvolvimento dos municípios, sobretudo na economia de cada um. Como cito o prefeito de São Lourenço do Oeste, município que se destaca no estado na produção de leite. Nós temos uma bacia leiteira muito grande no distrito de Presidente Juscelino, e os leiteiros, o pessoal que transita aí, está sofrendo muito com corte de pneus, não querem mais passar nessa rodovia, estão desviando para o interior do nosso município para evitar passar na rodovia. Prefeito ressalta a união entre prefeitos dos municípios afetados para buscar uma solução em relação à rodovia. Estive conversando também com a prefeita de Campoerê, com o prefeito Dalvir, de São Bernardino, e juntos pedimos para que o governador resolva, mas infelizmente veio a cheia lá no Vale do Itajaí, e não tivemos mais essa resposta. Para Campoerê, os reflexos são semelhantes. A gente tem sentido, inclusive nas empresas que têm interesse em se instalar no município de Campoerê, que um dos aspectos que a empresa primeiro olha é o acesso das rodovias, o acesso pavimentado, as boas condições para escoar esse produto da cidade e também para a chegada da matéria-prima. Então a gente sabe que prejudica o município, nesse interesse dos investidores vir se instalar em Campoerê. O município campoerense se destaca na produção de grãos, sendo um dos maiores produtores do estado de Santa Catarina e o escoamento dos cereais acaba sendo afetado. Prejudica Campoerê porque precisamos escoar a nossa produção de grãos, que é bastante elevada. Nós somos campeões de grãos de produtividade por hectare no agronegócio. Também temos uma alta produtividade de novilho, de gado do novilho precoce, que é uma marca aqui de Campoerê. E todos os outros produtos, também confeccionados, industrializados aqui, têm essa dificuldade de toda a logística por causa dos danos da condição dessa rodovia. Trafegam pelo trajeto todos os dias um pouco mais de 500 trabalhadores de Campoerê, além de pacientes que seguem diariamente até Pato Branco. Nós direcionamos todos os nossos exames mais especializados, as cirurgias, os atendimentos mais especializados para Pato Branco. Então, nossas ambulâncias fazem diversas viagens diárias, os carros da saúde estão sempre na estrada e tem uma dificuldade muito grande, porque um pós-cirúrgico, por exemplo, transitar numa rodovia, que é um buraco em cima do outro, tem danos não só materiais para o veículo, para o motorista, os riscos, mas danos humanos, na condição da saúde humana. Procuramos o departamento responsável pela malha viária do estado catarinense para saber qual providência deve ser tomada, neste caso da 305. E a notícia é boa. Nós temos ali uma previsão de restauração dessa rodovia. Inclusive, vou te passar em primeira mão aí, na primeira semana agora de novembro, o governador Jorginho Mello estará vindo ao extremo oeste para dar ordem de serviço, não só da 305, que liga Campo Herê e São Lourenço, mas também a 160, que liga Pinhalzinho a Bom Jesus do Oeste. Então, isso aí, o governo, nesta semana, já fez uma pré-agenda. Então, semana que vem, nós vamos ter essa boa notícia aí para a população. De acordo com ele, o projeto sofreu algumas modificações, mas deverá manter a sua base original. O projeto foi revisado, tá, Jonas? Então, o projeto mantém a sua originalidade, tá? Mas ele foi feito algumas alterações que não vão influenciar na questão do pavimento, tá? Então, o pavimento continua sendo um pavimento rígido, o próprio concreto aí, vai ser contemplado não só a pavimento, mas sim, drenagem, sinalização horizontal e vertical, roçadas, recuperação das nossas sarjetas, e, é claro, também algumas terceiras faixas e acostamento. Então, isso vai ser contemplado agora nesse novo processo da restauração da 305. De Berti se mostra otimista que, a partir da assinatura da ordem de serviço, a obra possa iniciar o mais breve possível. A gente quer que comece agora em novembro, né? Isso tudo depende da empresa. A empresa, ela já está com o seu pátio de máquinas acertado ali como município de Campoerê e São Lourenço, então a estrutura deles já estava ali em saudades também, parte dela. Então, eu não vejo, assim, algum problema muito difícil para atrasar tanto, né?